Cadê a galera? Vou descer aqui, vou descer aqui Segura Em cada noite de maixão O Deus que me ensorbe Responde por teu coração Eu tô querendo achar que há mais Mas de boa que tem tudo a ver E o nosso você foi muito mais Do amor se te ver Eu tô querendo achar que há mais Mas de boa que tem tudo a ver E o nosso você foi muito mais Do amor se te ver Eu tô querendo achar que há mais Mas de boa que tem tudo a ver E o nosso você foi muito mais Do amor se te ver Eu tô querendo achar que há mais Eu tô querendo achar que há mais Do amor se te ver Do amor se te ver Eu tô querendo achar que há mais